E aí, e aí, minha pai de família, levanta a mão geral, levanta a mão Já quero me ferrar aqui na caixa, já quero matar esse papai Se não perdeu nada porra que você nunca vai ganhar Vai morrer, vai morrer, vai morrer Já o dia mais escuro, já tudo amanhecer Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vem, 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 vem Não importa o fim de fé, tipo o barulho do meu coração Depois dessa introdução, sabe que você tá na minha mão Então deixa eu te explicar uma coisa, sabe que agora a bola é provizada Eu sou raiz porque eu sou feliz, eu rimbo até no barilho bailata De um poshinho pra ter, não tem bateria e com a visão da quebrada Eu peguei um pau de pire de cabeça pra baixo e não deu nada Porque eu fiz o meu som assim, tá ligado o som? César está lendo, mas eu posso mais pôr de qualquer jeito Porque eu não acredito, não importa se é só nenhum momento Nem o dia se amante, até porque a minha rima Ela conta, a mão em mim é uma fonte Então deixa eu explicar, o seu reto já foi Se deu o seu tempo, então agora você perde Porque hoje é meu momento Ela falou que o pini tá na palma da sua mão Vou demonstrar como a naia já vai parando no chão Se fudeu, apanhou, o menor de São Mateus Se eu tô na sua mão, não, eu tô na mão de Deus Na lata tem mais barulho, eu só amo o meu Senhor Por isso me sai, eu faço Só que sempre é com o amor, pini bate, ele encaixa Tá pequeno Jesus, irmã na lata e a capela Vou criar no Santa Cruz, ae Na frente cê tropeça, faço na batida do coração Então as palavras você meça Se o coração bater, na minha frente você teme Ele não vai parar nunca, acompanha os BPM E esse é o reto já foi Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Vamos acordar, vamos acordar, familiar É aquele jeitão Vamos pra votação, rápido e rasteiro Barulho pra quem gostou das imaginaia Diferentemente barulho pra quem gostou das imaginaia Pra um só e com vontade, dá pra decidir Ajuda eu Barulho pra quem gostou das imaginaia É o Billy Uou Uxi, vamos contar Me lasquei Ae, tá escuro ainda, da hora Barulho e mal pra quem gostou das imaginaia Barulho e mal O visual pode abaixar Barulho e mal pra quem gostou das imaginaia De Billy É, vai ter que contar de qualquer forma Matei pro Billy Mãos para as imaginaia De Billy Billy, aqui ó O cabeludo do meu parceiro aqui do lado esquerdo Aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco Uma mão só e metruta Um, dois, três, quatro, cinco Seis, cara Eu vou pra ficar assim Tá ligado, né Trinta e quatro Esse número eu já esqueci, certo Pode abaixar Mãos para as imaginaia Nara, aqui ó Certo Isso mesmo Quem com trinta e quatro Trinta e quatro Pra você, no caso É, isso mesmo Billy um a zero Quem começou agora? Quem é lá? Billy começa lá Billy um a zero Billy começa a jogar uma própria zona leste Daquele jeitão Olha esse bicho Vem, vem Tchupac Ajuda nós aqui, Tchupac E aí, batalha da leste Já mandei o batalha Agora uma boa noite Viva o vinho Com nós até o final Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Eu sou caça aérea até quando o segundo sol vir chegar Por isso agora eu vou demonstrando que eu sou como a lua Um dia eu vou chegar e na minha frente cê vai morrer Já que o seu vulgo sempre foi naia Só que tá fudida porque é o dia do equinócio Cê vai morrer no meu calendário maia Tio, tá peitando na frente, se encaixa no beat Acha que tá dominando, mas o Billy quando rima ele não tem limite Engaixo no beat, DPM, engaixo até se foca a pela Porque eu não tô importando pro beat, eu sou o porta-voisa da favela Ai tio, por isso eu olho na bola até sempre me mantenho sério E se o assunto for ter filho no rap eu nunca me mantenho estéreo Essa multidão é o meu filho, por isso de improvisação Todo mundo aqui é meu filho, porque eu nasci num monte de cião Vem, 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 vem Você falou de caça aérea, mas eu sigo minha filha Porque eu sou poeta, cantando eles, Regina Pra ver se você entende, tô na improvisação Eu vou ficar nessa frente, eu não vou voltar pro sertão Não sei se você pega referência do que eu faço Né calendário maia, faço improvisado Eu sou filha de Gaia, hoje você já foi assim Não, mano, sou filha de Gaia Do meu décimo noite, o que é diferente Né calendário não Já passou a sua hora, passou da sua estação Só pra cê entender que é na palpa da mão Se passou da sua hora, cê não rimou pro limão Palmas, 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 palmas É isso mesmo, a gente tem que fazer segurar Não teve manifestações coletivas e tomamos de votação daquela forma Barulho pra quem gostou das imagens de Bibi Diferentemente do barulho pra quem gostou das imagens de nada Olha aí que problema, é uma verdade, mano Quando é assim, parça Não tem erro Não é primeiro, não é segundo É assim, mano Terceiro Terceiro Cês tão gritando fofo, mano Cês tão, tá ligado Tem que vir mais barulho, rapaz Tá ligado Vamos pro terceiro round Joga a mão pro alto aí Joga a mão pro alto aí Na maior mudança Daquele jeitão que começa Meia começa 4, 2, 2, 2 Vai, DJ Daquele jeitão Solta aquele par Mano Os caras ficam assustados Ninguém tem que ver nada Pra correr na plantéia É ok, isso aí Rio O bom é teu trap O bagulho é bom no rio Pode ficar no rio Pode ficar no rio O bom é teu trap E o bagulho é bom no rio Vem na vibe, sabe? Vem, vem, vem Oh 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 Como eu falei Eu mato e gosta disso Pra mim não importa Não importa Qual o lugar Se eu me mando Eu vou improvisar Quando eu venho até falar Que você não entende Então faço aqui De repente O progresso já falha Tá ligado que vai ficar um filho Se é um cachorro Então tá santa Eu tô rimando Eu tô fazendo Como eu tiro Minha improvisação Se for gostar Eu vou te encontrar Porque eu sou aqui É dominação Sabe por quê? É dominação Sabe não Mano, eu não deixo no salto Eu já falei que é dominação Porque aqui eu sou milho Pau Você é MC Cristian Toda hora falou que você vai me matar Só que falou de ele exiginar Agora o filho vem te exorcizar Eu sou tipo um Rol Cê está sendo um engenheiro Por isso eu te mato, rapá Me corta a ótica morte Vem porque eu não vou esperar ela me abraçar Então vai Porque isso eu mato E cê falou que eu sou um cachorro Só que o filho é bem mais diferente É virar lata É um peço de um tom Por isso agora Tá ligado, eu arde Eu sou do tom Eu virar lata Eu sou bem maço Mas se pisar na minha bota Eu vou Ele não respondeu Primeiro falou no ralo de anterior Só que você é trouxa Por isso não é superior Claro que ele é um ralo Seixa Porque eu sou mais eficaz Cê não é idol Ouvador rima de mil anos atrás É, mil anos atrás E eu nasci há uns 10 mil Por isso vou te matando aqui no beat de trio Cê não entendeu Que eu sou bombástico E me erra os dentes O beat ele é clássico E foi de trás Só que se fosse rimado seria legal Você é só do cadeu O que é esse é um Mas não para que cê é um animal Sabe por quê? Eu tô fazendo aqui Vai me matar no beat de trio Eu te mato em qualquer jeito Porque eu sou imenso de Brasil Mano Te mato em qualquer jeito Se eu tô no MC tinha que fazer Mas Já que eu mando em resposta E você falou que eu não consegui me despertar Cê falou que eu sou mal Gente, é do tal passado E sempre deu Se me matar É muito fácil falar Mas nem os deles conseguem matar eu Mas calma, calma Que agora cê não é um atleta Eles te acham Só porque tem um cabelo grande Tá achando que a coisa Cala sua boca É desse jeito Mano, cê sabe Isso não é aparência Só que quando eu faço rap Eu tô tropando das minhas vivências Porque eu tenho um cabelo grande Cê tá achando que eu sou poeta Agora eu te mostro como Sua ideia foi falha Vale, você é um pateta Todo escritor tá fazendo socorro No fim da linha Ele é como um atleta Cê não entendeu que Machado de Assis Também era poeta E era careca Eita, 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 eita A batalha pegou fogo Mas só vai passar para a próxima fase Certo? Vamos para a votação Da forma que aconteceu Muita atenção, muita atenção Volta pra um só E com vontade, certo? Barulho pra quem gostou Nas rimas De Naya Ok, ok Diferentemente do outro lado posterior Barulho pra quem gostou Das rimas de Bili Bili Pra decidir pra um só com vontade Barulho pra quem gostou Das rimas de Naya É o Bili Naya para a próxima fase Muito barulho para Bili Eita